Hoje é dia de pular em família. A gente veio no UAU, que é um lugar que tem muitos trampolins aqui em Floripa pra curtir as férias da Dora. E hoje a gente vai queimar alguma caloria pulando. E hoje a gente vai queimar uma caloria pulando. A gente vai queimar uma caloria pulando. A informação legal aqui também que esse espaço, por ser muito grande, só que você tem noção, cabe tranquilamente pelo menos 100 pessoas ao mesmo tempo aqui. E eles alugam pra aniversário também, pra festa. Eu falo aniversário, mas pra festa em geral. A primeira vez que eu vim aqui inclusive foi a Dora. A Dora tava numa festinha, no aniversário de um coleguinha. Aí eu vi vontade de vir aqui por lá também e a gente veio. Mas o lugar é bem massa, tem essa empresa que tem vários lugares no Brasil. Então eu acho que são 10, não sei se são 10 cidades ou são 10 lojas deles, né? Da franquia. Mas aqui em Floripa tem aqui e tem lá no continente. Cara, vale muito a pena. É, eu tô amarradão aqui. O massa daqui é porque é um lugar que tipo assim, né? Criança a partir de 2 anos. Entre 2 e 5 tem que ter um adulto responsável, né? Pra pessoa entrar aqui e se machucar. O limite de peso aqui nas câmeras elásticas é 120 quilos. Então dá pra uma galera vir aqui. E é muita cama elástica, gente. Tem muito espaço aqui dentro. Agora mais uma prestação de serviço pra quem mora em Floripa. O UAU, ele fica no Square 401, é um lugar com estacionamento tranquilo de chegar, coberto. Então tu pode vir quando tiver sol, quando tiver chuva, a qualquer momento. Vale muito, tá, gente? É bem divertido. Eu pulei um monte. Dica, traz uma outra camiseta. Eu suei um monte aqui, por exemplo. Como eu falei ali antes, eles têm a meia, né? Mas a meia tu pode comprar aqui. É uma meia antiaderente, que é pra tu não ficar deslizando ali nas camas elásticas. Mas é alto os programões. Principalmente pra fazer com a família, assim, porque a criançada adora se divertir muito.